Meu irmão, tem a hora de você compartilhar os seus sonhos ideais, sabe por quê? Porque sozinho você não vai a lugar nenhum. E olha, quando ele manifesta a visão do seu propósito, ele consegue envolver outros e os outros passam a se sentir participantes daquele propósito. O que eu estou fazendo aqui nessa igreja com vocês, meu irmão? Quando eu apresento dez objetivos dessa igreja, é para apresentar uma visão para você, para você se sentir parte do projeto. Você é responsável por tudo que vai acontecer aqui nessa igreja. Você sabe que você está envolvido nisso, meu irmão. Aqui os que não, nós vamos nos levantar e vamos edificar. Eles se viam dentro do propósito. Eu estou pedindo o Espírito Santo para falar a vocês, para que cada crente aqui se veja dentro da visão que Deus tem para essa igreja. O versículo 20, uma parte do 20. Então lhes respondi e disse, O Deus dos céus é que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Aqui estão os dois ingredientes poderosos para a vitória. A ação de Deus. O Deus dos céus nos fará prosperar. É Deus. É Deus. É Deus que vai abrir a porta. É Deus que vai me ajudar. É Deus que vai me sustentar. É Deus que vai derrubar os inimigos. É Deus. 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 Aí vem o ingrediente humano. E nós nos levantaremos e edificaremos. Deus vai me ajudar porque eu vou fazer a minha parte. A gente quer a ajuda de Deus sem fazer nada. O propósito da tua vida tem coisa que é você que tem que fazer e que Deus não vai mover uma palha. Porque Ele acredita no teu potencial igual anemias. Igual anemias. Igualzinho anemias. É Deus que vai nos fazer prosperar. E Deus só vai nos fazer prosperar. Porque nós vamos nos levantar e vamos edificar. É Deus que vai dar a vitória a você e a tua família. É Deus que vai abrir essa grande porta para você. Mas é para você agir. É para você se esforçar. É para você trabalhar. E é para você construir. Agora me permita dizer uma coisa para vocês. A continuação diz assim do versículo 20. Mas vós não tem desparte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Você sabe para quem eles estavam falando isso? Para Sambalat, para o Amonita, para Jessen e para todos que zombavam e desprezavam. Não permita que ninguém que zombe de você, que não acredita em você, não acredita nos sonhos de Deus para a tua vida, debocha de você, trabalha contra você, não permita que essas pessoas participem do teu propósito. Eu tenho dito aqui na igreja, eu estou falando para o Brasil, mas eu estou usando aqui porque eu não posso ser hipócrita de falar para os outros o que eu não faço aqui. Eu tenho dito para os pastores aqui, meu filho, ou você entra na visão, ou então você é da divisão. E se você é da divisão, é diabo. Porque Jesus chamou Pedro de diabo, para trás de mim em Satanás. Porque Pedro estava dividindo a visão de Jesus. Aqui não tem negócio, não quer participar da visão, escolhe a igreja que quer ir, vai na paz. Vai em paz, ainda abençoo. Vai em paz, meu filho, Deus te abençoe. Quer ficar aqui? Você está dentro de uma visão. Alguém vai debochar, alguém vai rir, mas eu te garanto que vão ver a tua vitória. Vão ver a tua vitória, vão ver a tua vitória. E vão ficar assistindo, meu irmão, a sua vitória. Não deixa... Esse cara aqui que me maltratou, que me derrubou, que me arrebentou, que puxou meu tapete, que queria ver minha destranha. Vem agora que a coisa está boa para você ficar aí de fora. Aqui, isso aqui é Bíblia. Neemias está dizendo para vocês, para vocês que se levantaram contra nós, para vocês que batalharam contra o nosso propósito. Não tem desparte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Vocês estão fora? Meu irmão, não seja mais justo do que o rei. Não queira ser mais justo do que Deus. Sabe o que eu vou dizer para você aqui? Algumas considerações que eu vou dizer para você. A primeira. Por maior que seja o seu problema, Neemias tinha um problema. Ele não era funcionário escolhido, ele estava ali como um escravo do rei. Nós podemos ter muitos problemas, mas tem muita gente com problemas maiores do que o nosso. Um bilhão de pessoas hoje não comeram nada. Está reclamando de quê? Pelo menos um bilhão de pessoas no planeta Terra não comeram nada hoje. Tem gente com problema mais do que a gente. Dois, para você guardar. Por mais problemas que você possa ter, você pode ser instrumento de Deus para dar vitória a muita gente que está com problema. Neemias tinha problema, mas tinha gente com mais problema do que ele. Ele resolveu ajudar quem estava com mais problema do que ele. Terceiro, para isso acontecer, você tem que deixar de ter uma visão egocêntrica do seu interesse. Você tem que ampliar a sua visão. Fazer o que Gálatas 6, 2 diz, Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Como Paulo diz em 1 Coríntios 10, 24. Cada um busque o interesse de outro e não o seu próprio interesse. Sabe qual vai ser o resultado disso? A lei da semeadura. A lei da semeadura, ela funciona em tudo que é área. Mateus 7, 2 diz, Tudo que queres que os homens vos façam, fazeis vós também. Você quer que alguém ajude o seu problema? Então ajude outros a resolver problema. Efésios 6, 8 diz, O Senhor recompensará a cada um todo o bem que fizer. Seja servo ou seja livre. O bem que você faz aos outros, não é o outro que te recompensa, é Deus que te recompensa. Querido, anota o que eu vou te dizer. Anote. Qualquer semeadura é opcional. Qualquer. Mas todas terão uma colheita. Essa é obrigatória. Você é indiferente? Vai colher indiferença. Você é insensível? Vai colher insensibilidade. Você é egoísta? Vai colher egoísmo. Meu filho, a colheita é obrigatória. O que você precisa entender é que, no processo e na construção da vitória, existem vários fatores interagindo. Tem inimigo que quer te derrubar, tem problemas que aparecem, tem circunstâncias que aparecem. Então cuidado. Cuidado para você não perder o foco. Faça igual a anemias no capítulo 6, versículo 3. Eu estou fazendo uma grande obra e não vou descer daqui. Ninguém vai me tirar do foco. Seja diabo, sejam inimigos e sejam problemas, eu vou prosseguir até o fim. Não deixa nada tirar o foco da tua vida. Tem muitas coisas que estão interagindo ao mesmo tempo, quando você está no processo da construção da vitória. Agora, vitória conquistada. Ela foi conquistada. Capítulo 6, versículo 15. Acabou-se e pôs o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Capítulo 8, versículo 10. Disse-lhe mais. Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras. Enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Tem quatro coisas aqui, quando a vitória é conquistada. Primeiro, usufrua da vitória. Você tem que usufruir, meu irmão. O camarada levou 20 anos trabalhando duro, na maior escassez. Na hora que bota a mão na vitória, vive igualzinho a 20 anos atrás. Andava de ônibus, continuava andando de ônibus, eu com a porcaria de um carro velho, que é mais empurrado do que qualquer outra coisa. E podia ter um carro melhor. Podia morar melhor. Hã? Podia. Não sabe usufruir. Então, eu vou te dar um conselho, meu irmão. Tu não sabe usufruir? Porque você não sabe parar para usufruir? Você vai embora e a serva vai botar outro no teu lugar. E a primeira coisa que o outro vai fazer é um memorial. Faça uma estátua para esse homem. Por favor. Hã? Faça. Esse cara merece. Aí a mulher, que só vivia no sufoco, só vivia com roupa comprando de 1,20, 1 metro, aí o cara chega, vamos ali no shopping Classe A, que eu passei ali numa loja, que o pessoal da Classe A compra, eu quero que você escolha um vestido. O mais barato da loja é 3 mil reais. Hã? Hã? Esse homem me ama. Não, é com dinheiro do otário. Ok? É com dinheiro do mané que deixou. Olha, eu passei ali numa revenda, eu vi um BMW que casa para você. Meu Deus! Ela está crente que é o cara. Não é a grana que o outro levou 20 anos e não usufruiu. Nada. E filha, você está rindo? Ao contrário. Trabalhou 20 anos. Teu marido queria comprar uma joia? Para que essa besteira? Compre uma bijoutoria que é a mesma coisa, ninguém sabe a diferença. Compre uma luz de tom pirata, que besteira. Para que isso? Tá bom, minha filha. Você morre? Vem outra para o teu lugar. E aí, a outra. Tá passando. Em frente de uma joalharia. Jo... Como é que é? Joalheria. Aí está passando em frente da joalheria e diz assim. Querido, aquele anel ali. Aquele. Qual, querida? Aquele. Aquele que está cheio de diamante ali em volta. Aquele. Quanto é um anel? 35 mil. Pode. E você andava de bijuteria, trouxa. Aí ela vai passar em frente. Agora é ela que vai passar em frente à boutique. Ai, ali tem um conjunto lindinho. Um conjunto lindinho. Quanto é que é? 4.500. Ai, eu passei em frente à fende. Fende. É para fender o bolso do cara. A fende. É para fender mesmo. A bolsa mais barata custa 6 mil pau. Ela diz assim, mas... Aquela ali. Aquela ali que eu só quero, meu amigo. Aquela ali é o último modelo. Quanto custa? 25 mil. Traz. Eu já contei aqui, vou contar de novo. Quando eu casei, eu ganhei. Porque pobre escolhe padrinho rico para ganhar presente. Isso é uma técnica antiga. Aí um padrinho deu umas porcelanas, sabe? Porcelana da China linda. E um outro, um faqueiro, a ponta do cabo, do garfo da faca, ouro 14. Rapaz, lindo, lindo, lindo. Guardado um ano. Guardado dois anos. Guardado três anos. Um dia eu cheguei na minha casa. Nunca usou o faqueiro? Nunca usou o prato? Chamei a madame. Bota o prato daquela porcelana chinesa e o garfo, porque outro vagabundo não vai comer no meu lugar. Se eu for na frente, vai, pode comer. Mas ele já comeu. Nesse garfo, nessa colher, nesse prato. Usufrua. Usufrua. Não é pecado. Use aquilo que Deus tem te dado. Dê uma condição melhor para a tua família, para teus filhos, para você. Enviar e porções aos que não têm nada preparado para si. Compartilhar. Não ajuda ninguém. Muda de endereço e não dá para a família. Da onde está morando, para ninguém lá pedir nada. Fica egoísta, não ajuda o necessitado. Terceiro, o que é que tem que fazer? Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Dedicação a Deus. O que é que você dedica daquilo que você tem conquistado? Eu fico triste e vou dizer aqui, porque tem gente me assinando pela televisão. Hoje a igreja evangélica tem milionários. Escute o que eu vou dizer para vocês. E eu sei que o Espírito Santo botou algum deles para me assistir aí. Que é um recado para você. A igreja evangélica hoje tem milionários. Já passou o tempo que a igreja só tinha pobre. E eu sei o que é que eu estou falando aqui. Não é um não. A igreja evangélica no Brasil hoje tem muitos milionários. Que dão oferta pior do que os pobres da igreja. Eu tenho uma notícia para te dar. A Bíblia diz que nada trouxemos para esse mundo. E nada vamos levar dele. Não vai ter vaga no cemitério para a tua riqueza. Crentes milionários que não investem no reino de Deus. Amam o dinheiro. Vai morrer e vai ficar tudo aí. E eles estão pensando que vão chegar diante de Deus e vão ficar impunes. Sabe por quê? Porque quando conquista a vitória, está aqui o texto. Porque este é o dia consagrado ao Senhor. O que é que você dedica a Deus das tuas vitórias? Quarto. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Faça a festa. Faça a festa. Proclame a tua vitória. Proclame as bênçãos de Deus. Faça a festa. Ofereça culto de ações de graças. Abre a tua boca. Louve e adore. Faça a festa. Faça a festa. Pelas vitórias de Deus.